Beleza? Tudo na paz? Então hoje nós estamos aqui pra falar sobre 7 avivalistas que mudaram a história da igreja. Bom, então a gente vai falar do sétimo até o primeiro. E o primeiro pra mim, na minha opinião, é um dos mais influentes, que teve mais influência na mudança da história da igreja. Então, o primeiro deles é um cara chamado Jonathan Edwards. A história de Jonathan foi passada em 1703 a 1758. E a história diz que, aos 17 anos de idade, ele se formou em teologia. Ele desenvolveu seu ministério como missionário. Foi pastor de uma igreja congregacional. Curioso que ele exerceu seu chamado missionário no meio de uma tribo indígena. E um dos seus sermões que teve mais sucesso e mais impacto no seu século, né? E também até hoje, é o seguinte. Pecadores na mão de um Deus irado. Então, Jonathan, ele tinha algo que muitas pessoas achavam difícil, porque ele tinha um hábito de ter um devocional com Deus muito grande. E na história diz que ele chegava a passar 13 horas orando a Deus. Então, esse homem teve um chamado muito grande sobre as tribos indígenas norte-americanas. E foi um homem bastante influente no seu século, em 1703 a 1758. Bom, o sexto avivalista é um cara bastante conhecido também, chamado John Wesley. Então, a história de John Wesley foi no século 1728. Então, seu estilo de pregação, ele influenciou profundamente o cristianismo inglês. E até hoje, né? Uma curiosidade, até hoje existem algumas igrejas Wesleyana que foram baseadas na história deste homem. Então, John Wesley, no ano de 1703, teve uma grande influência, porque as pessoas ficavam admiradas com a forma que aquele homem pregava os seus sermões e preparava os seus sermões. E através dos seus sermões, ele conseguiu impactar muitas vidas naquela época. Então, a história fala que chegou uma época da história de John Wesley, que ele se dedicou tanto ao Senhor, que quando ele ministrava, as pessoas ouviam o sermão dele, gritavam e se desesperavam para pedir perdão a Deus, para que Deus viesse perdoá-las. Então, o quinto avivalista, que teve bastante influência também naquela época e ainda influencia hoje, é um cara chamado William Joseph Seymour. A história desse cara é contada em 1770 a 1922, que é uma história que eu acho que muitos pentecostais deveriam saber e ter conhecimento, porque é algo relacionado ao Pentecoste de Deus. Então, Joseph Seymour, ele é um avivalista responsável por um avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa. Então, o avivamento da Rua Azusa, ela afetou profundamente a história do cristianismo contemporâneo. E o cara que fez toda essa diferença foi o pastor Joseph Seymour. Então, esse avivamento foi iniciado num pequeno armazém na cidade de Los Angeles, na Rua Azusa, número 312, nos Estados Unidos da América. Ele era caolho, analfabeto e negro. E as suas mensagens sempre tratavam de regeneração, santificação, cura e batismo no Espírito Santo. Então, essas reuniões que aconteciam nesse armazém, na Rua Azusa, eles começaram a ganhar destaque nos jornais daquela época, naquela cidade. Então, alguns estudiosos comparam com esse avivamento que teve na Rua Azusa, como o segundo Pentecoste que está lá relatado em Atos 2. E na história desse homem, fala que quando as reuniões aconteciam naquele lugar, no quarteirão ao redor daquele armazém, as pessoas que passavam por perto daquele armazém sentiam a presença de Deus. Quarto avivalista que eu queria falar pra vocês, que teve bastante influência também na história da igreja, foi o irmão desse cara que a gente falou agora há pouco, o John Wesley, que foi o Charles Wesley. Charles Wesley, com o diferencial dos outros que nós falamos agora, ele não tinha uma boa palavra, ele não tinha um bom sermão, mas o que ele tinha era um bom louvor. Em todas as cruzadas que aconteciam com o John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, estava com ele. E nessas ocasiões, ele louvava ao Senhor e a história diz que ele fez mais de 6 mil hinos. E quando ele louvava ao Senhor, um desses hinos, o fogo caía naquele lugar. Todas as vezes que Charles Wesley, ele sempre louvava antes do seu irmão pregar, então ele preparava o ambiente pra que John Wesley viesse com seus sermões e completasse aquilo que ele começou. Então, outro homem também que foi bastante influente na nossa personalidade da igreja hoje, é um cara chamado Smith Wigglesworth. É passado em 1859 a 1947. Ele nasceu em Méditon, na Inglaterra, no dia 8 de junho de 1859. Cresceu em uma família humilde e com seus 6 anos de idade, ajudava seu pai na lavoura. Aos 13 anos de idade, ele se mudou para uma cidade chamada Bradford e lá ele começou a participar ativamente de uma igreja metodista. Então a história diz que ele sempre estava com o Novo Testamento acompanhando pra onde ele ia. E certa vez ele foi convidado pra ir pra uma igreja onde estava acontecendo um encontro de pregadores. Então foi dado a oportunidade a ele nessa igreja de 15 minutos pra ele ministrar uma palavra. E no final desses 15 minutos, as pessoas, quando ele finalizou, aplaudiam e gritavam com um entusiasmo muito grande. Porque aquela pregação tinha impactado a vida dela. Então, quando Smith tinha 17 anos de idade, ele se juntou com um grupo chamado Exército da Salvação. E naquela época, ele não sabia muito bem ler a palavra, ele não tinha muito conhecimento da palavra. E a história diz que nesse tempo, ele encontrou com a sua esposa, que também participava desse grupo. E a sua esposa ensinou a ele a ler a Bíblia de forma correta. E durante todo esse tempo, esse foi o único livro de leitura de Smith. E a história fala que sempre a sua esposa convidava ele pra ministrar a palavra e ele sempre se recusava a pregar a palavra. Então, a história diz que por volta de 1907, ele entendeu qual era o seu chamado e começou a ministrar a palavra de Deus. E o interessante da história desse homem, é que ele, conhecedor da palavra de Deus, ele teve um conhecimento que a enfermidade não pertence ao homem. E sim é o diabo. E ele sempre foi reluzente e lutava contra essas investidas do diabo. E por onde ele passava, ele, através de Deus, curava as pessoas. Então, o ministério de Smith e Wigglesworth, ele foi um ministério muito voltado pra cura e pra libertação. Ele ministrava muito isso na vida das pessoas e deixou esse legado para nós que estamos hoje aqui. O segundo avivalista que fez diferença aqui na história da igreja, é um cara chamado George Whitefield. A história de George Whitefield é passada em 1714 a 1770. Então, Whitefield se converteu em 1735, aos 21 anos de idade, e aos 25 anos começou a pregar a palavra de Deus. E Whitefield, ele foi um dos maiores colaboradores da história que cooperaram no ministério de John Wesley. Uma coisa curiosa da história de Whitefield é que ele não pregava dentro de templos, ele não pregava dentro de lugares. Ele, por conta da multidão que acompanhava ele, ele preferia colocar o púlbito fora, indo em campos abertos, pra fazer administração pra aquelas pessoas. Então, daí você tira a imensidão da multidão que acompanhava aquele homem. Então, Whitefield, ele tinha um dom muito grande de oratória. Ele sabia se expressar pras pessoas que estavam ali ouvindo os seus sermões. Então, ele atravessou 13 vezes o Oceano Atlântico pra pregar a palavra de Deus nos Estados Unidos. Então, a história de Whitefield também teve uma grande diferença e foi um grande diferencial no rumo da história da igreja. Bom, pessoal, na minha opinião, o maior avivalista que eu acho, né, de todos os tempos, tirando todos esses que a gente já falou, né, que também fizeram uma grande diferença em decorrer desses anos em favor da igreja. Mas, na minha opinião, foi o avivamento do País de Gales com um avivalista chamado Evans Robert. E, na minha opinião, foi um dos mais impressionantes avivamentos que aconteceu em toda a história. Porque, diferente de todos esses avivamentos que nós vimos hoje, o avivamento de Gales foi realizado em pouco tempo. Não foi em anos, não foi em décadas, mas foi em meses. E o interessante de tudo é que não foi só apenas uma cidade ou um estado, Mas foi um país inteiro que foi evangelizado pelo Espírito Santo e todos, naquela época, se converteram a um senhor. O avivamento começou em outubro de 1904, numa pequena cidade no País de Gales. Evans Robert, nessa época, ele tinha 26 anos. E alguns historiadores falam que esse avivamento que teve no País de Gales foi o início de todos os avivamentos que tiveram na época. Um exemplo, depois do avivamento de Gales, teve o avivamento na Rua Azusa com William Seymour. A história diz que, em 1891, aos 13 anos de idade, Evans Robert começou a ter fome e sede de Deus. E orar por duas coisas importantes. A primeira, para que Deus o enchesse com seu Espírito Santo. A segunda, para que Deus enviasse o reavivamento ao País de Gales. Naquela época, o País, ele estava totalmente fora dos caminhos de Deus. Todas as pessoas estavam se fazendo coisas erradas, não estavam acreditando mais em Deus. E ele estava orando para que Deus viesse fazer um reavivamento naquele lugar. E a história fala que Evans Robert tinha acabado de começar um seminário, quando teve uma visão de Deus chamando para que ele voltasse para a cidade onde ele estava. E Deus deu um direcionamento para que ele pregasse aos jovens daquela cidade. E ele já tinha tido algumas experiências com Deus e ele estava ali naquele momento convicto de que Deus realmente iria fazer algo pelaquela cidade. A história fala que, em 1904, numa noite de domingo, no dia 30 de outubro, Evans Robert teve uma visão de Deus. E nessa visão, ele viu seus colegas daquela cidade chamando ele para voltar. Então, aí, ele entendeu que era o momento e a hora de ele voltar para aquela cidade. Então, quando Evans Robert chega na cidade da sua infância, onde ele morava, ele começa a reunir os seus amigos, os jovens que ele conhecia naquela cidade. E começa a passar a visão daquilo que Deus colocou na sua vida. E ensinou àqueles jovens uma forma bem simples de se orar. Ele pediu para que os jovens orassem, Envia-te, Senhor, o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Essa foi a oração de Evans Robert junto com aqueles jovens. E Evans Robert, com apenas 15 dias que ele tinha frequentado o seminário, mas Deus já tinha colocado para ele uma grande visão e uma grande estratégia de acontecer um avivamento naquele lugar. E a história fala que, ao ensinar aqueles jovens, ele enfatizou quatro pontos bastante importantes para que Deus viesse fazer o avivamento naquele lugar. O primeiro ponto foi a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. O segundo ponto foi o abandono de qualquer pecado não confessado. O terceiro ponto foi a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. E o quarto ponto, bastante importante, que Evans Robert ensinou àquele jovem foi a confissão de Cristo abertamente. Então a história fala que os cultos daquela cidade onde Evans Robert estava com aqueles jovens, quando eles se reuniam, cada dia mais o culto era mais intensivo na presença de Deus. O Espírito Santo cada vez mais crescia nos cultos. E foi aí que começou a se espalhar o avivamento naquela cidade. E o interessante de tudo é que quando terminava as reuniões, a pergunta que predominava naquele lugar era como você está se sentindo? Você está se sentindo esquisito? O Espírito Santo, ele começava a criar uma situação que muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Então cada culto que se iniciava, cada culto que acontecia naquela cidade era mais intenso. Então desse pequeno começo, um grande avivamento começou a varrer aquela cidade. E a história fala que eles começaram a dominar todo o norte do país de Gali. O interessante de tudo é que a maioria dos líderes e ministros do avivamento daquela época foram jovens, ousados, que se levantaram para mudar a história daquele país. Então no avivamento, ele resultou na conversão de muitos jovens que logo se espalharam na obra da evangelização. E a história diz, curioso, que a história diz que até as crianças evangelizavam. A história fala também que quando os novos convertidos se convertiam na mesma hora, no mesmo momento, eles já começavam a evangelizar. E os novos convertidos, eles começavam a liderar grandes reuniões de oração. E a história fala que nas reuniões, quando o Espírito Santo se fazia presente no lugar, o púlbito da igreja, ele começava a ficar brilhando. E aquela luz que saía dos púlbitos daquela igreja era tão forte que as pessoas não conseguiam olhar. E eles saíam de perto para não serem arrebatados. E na história fala que quando o avivamento começou a tomar conta do país, os bares, os cinemas, que eram futas naquela época, que não tinham muita importância, começaram a se fechar. Então Evans Robert trabalhou incessantemente. E o interessante de tudo é que ele não queria que as pessoas olhassem para ele, mas sim para o Espírito Santo de Deus. A história fala que Evans Robert, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, conseguiu ganhar toda aquela nação. Infelizmente, no final da sua carreira, Evans Robert não cuidou da sua saúde e ele faleceu por conta de uma enfermidade. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu queria que você me ajudasse, compartilhasse esse vídeo, deixasse o seu like, se inscrevesse no canal. Se você estiver nos acompanhando, vai ter outros vídeos mais interessantes. e eu creio que, se você gostou, compartilha com seus amigos. E para a reflexão de vocês, com todas essas histórias de avivamento, para a nossa nação hoje, o Brasil, eu sei que tem jeito. E você pode ser um desses avivalistas. Fica na paz. E você pode ser um desses avivamento,